Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou a Maria Tereza, sou aluna do nono semestre do curso de medicina da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein e hoje eu vou apresentar para vocês a análise comparativa regional da cobertura vacinal de Covid-19 entre crianças e adolescentes indígenas de 12 a 17 anos durante o período de 2021. Então, apesar das crianças e dos adolescentes indígenas terem sido incluídos como um grupo prioritário na vacinação contra a Covid-19, houve um certo atraso e uma lentidão na distribuição dessas doses. Muitos desses problemas tiveram relacionados a uma dificuldade de acesso a áreas remotas, mas não só isso. Também houve diferentes repercussões dentro de cada território referentes à propagação das fake news, dado a cosmologia de cada povo. Esse conjunto de fatores pode ter contribuído para a heterogeneidade da cobertura vacinal da cobertura vacinal entre crianças e adolescentes indígenas que foi observada nesse estudo. Como metodologia, a gente optou por um estudo de série temporal, em que a gente analisou os informes epidemiológicos da SESAI, relativos e referentes à cobertura vacinal da Covid-19 de indígenas de 12 a 17 anos no período de janeiro a dezembro de 2021. E a gente fez uma comparação dessa cobertura vacinal entre as diferentes regiões. A gente comparou a cobertura vacinal entre a região norte, nordeste, centro-oeste, sul, sul-veste. O que a gente observou foi uma diferença regional entre as taxas de vacinação relativas à primeira dose da vacina de covid. A região nordeste foi a região que teve a maior taxa de vacinação, pontuando 29,64%, e a região norte a menor taxa de vacinação, pontuando 10,45%. A região centro-oeste acabou ficando com 18,07%, sul e sudeste, 19,58%. Outro dado interessante que a gente observou foi em relação aos registros da segunda dose da vacinação de covid, em que a gente analisou os 34 distritos sanitários especiais indígenas dos de 6. anos. Desses 34, 13 não apresentavam nenhum registro em relação à aplicação de segunda dose da vacina de covid em indígenas de 12 a 17 anos. Com isso, a gente consegue perceber que, para além dessas diferenças regionais entre as taxas de vacinação infantil, quando a gente observa as semanas epidemiológicas e analisa os dados, a gente vê que, nesse período, houve também uma estagnação da cobertura vacinal, o que evidenciou um déficit de atenção governamental para essa questão das crianças e adolescentes indígenas durante a pandemia. Então, é isso. Queria agradecer. Muito obrigada e até a próxima. E aí E aí E aí